Ah, o aroma intoxicante dos túmulos! Uma vez por ano, nos reunimos para homenagear o grande ciclo da vida e da morte. Venham, membros do nosso clã, vivos, mortos e indecisos, e celebramos o que é ser um Adams. Venha, minha suculenta esposa, de pele tão pálida, olhos tão negros, e um decote que vai até a Patagônia. E diga-nos, o que todo Adams almeja? Trevas, dor e indizível sofrimento. Adoro quando você fala sacanagem. Pra quem é Adams, a vida é mais a luz da lua. Pra quem é Adams, o frio manda no calor. Eu vejo o mundo cinza e fico em paz. A vida com veneno vale mais. Pra mim também. Pra quem é Adams, um certo humor é necessário. Pra quem é Adams, a morte sempre lhe cai bem. Ninguém tá nem aí se o mundo aposta em ser legal. A gente é Adams. E ser legal é ser do mal. Meu amor. Você promete que vai me amar pra todo sempre. Permaneceremos encantados um com o outro, como na primeira noite em que nos conhecemos. Ah, e o nosso primeiro encontro. Você me levou pra via. Morte e vida, Severina. E como nós rimos. Pra quem é Adams, o maridão adora a esposa. Pra quem é Adams, é sempre hora pro amor. Pelo menos cinco vezes por dia. Com fé na cova a gente tá feliz. E o sangue torre em todos os chapares. Pra quem é Adams, a vida é sempre um arco e flecha. Pra quem é Adams, é sempre hora de explodir. Algumas gotas ou um bostão se esquenta até o fim. Pra quem é Adams, a coisa mexe e pega sim. Sim. Um céu de chumbo e não de anil. Um espelho quebrado em rio. Deixe a cova do chão. Se abriu defuntos pra exumar. Tchau, tchau. Vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri